Oi gente, tudo bom com vocês? Tudo bem? Gente, eu estou assim, essa toalha tá muito pesada, minha cabeça tá caindo Mas eu acabei de sair do banho e eu falei, vou gravar agora um cerramo comigo Tá difícil, não sei colocar a toalha na cabeça que nem essas meninas, que fica bonito Mas vamos lá, já clica no gostei aqui embaixo do vídeo pra gente bater a meta Eu prometo que isso aqui vai melhorar, esse negócio todo aqui Eu vou fazer o cabelo junto com vocês, maquiagem e também eu vou mostrar o look pra vocês Que eu escolhi, mas não tenho certeza se vai ser esse, eu vou mudar Eu vou apertar o final do vídeo pra saber Vou fazer um negócio diferente no meu cabelo, acho que eu vou enrolar ele E também eu vou tentar fazer uma maquiagem diferente, o look também vai ser diferente Hoje eu tô, tipo, diferente Bom, vou secar logo aqui o cabelo, não esquece de compartilhar esse vídeo aí com a sua amiga, tá? O cabelo de vocês também é assim, gente, meu cabelo embola demais e seca muito rápido Daí, o que que eu vou fazer? Eu vou secar ele logo Então, nessa franja, eu acho que aqui eu vou deixar secar naturalmente A escova que eu uso é essa daqui, ó, gente, tá cheio de cabelo, meu cabelo cai demais Mas essa daqui, será que é essa marca? Flop? Não sei Mas ela ajuda a não cair tanto o cabelo, não quebrar Algo do tipo De repente eu usei isso e pra secar eu uso essa escova Que você faz assim, vai deixar um pouquinho mais liso e é isso que eu vou fazer Vamos lá Pronto, aí como vocês viram, eu só sequei a franja e um pouquinho assim da raiz do cabelo E as pontes ficam desse jeito, né? Se eu não seco, ela fica sempre rebelde Mas aí daqui a pouco a gente melhora isso, agora vamos fazer a maquiagem Começando sempre com a sobrancelha, eu gosto de pentear ela antes de corrigir E como vocês sabem, eu uso sempre esse produtinho aí da The One Pra preencher e deixar ela bem certinha E aí, olha, como vocês podem ver, minha sobrancelha não estava das melhores Porque eu não tava precisando fazer E pra disfarçar isso, eu uso o corretivo pra delimitar a sobrancelha E aí eu aproveito também pra disfarçar um pouco desse espelhinho Hoje eu vou usar essa paleta de base corretivo da China E com o bichão chanfrado, aquele mesmo que eu tinha usado Eu vou delimitando a sobrancelha e já arrastando o corretivo um pouco pra baixo E deixar um pouquinho mais concentrado, assim, ele vai disfarçar um pouco mais Aproveito esse corretivo e já passo na minha pálpebra Tanto superior quanto inferior Dei uma espalhada ali com a Beauty Blender E a primeira sombra que eu vou usar é essa da Kiko Milano Essa sombra é bem laranjinha E essa paleta da Kiko é... É aquelas que montam, sabe? Deve ser com a pressão de separadas e vai encaixando ali do jeito que você quiser Enfim, aí fiz uma esfumada aí mais laranjinha com o pincel de fumar E esse pincel também da Kiko, agora que eu vi E aí vou usar esse segundo tom de marrom, que é mais de bordô Com esse pincel lápis eu vou concentrar mais ali na dobrinha do meu conto Ou aquela coisa que eu sempre faço pra deixar essa área um pouco mais profunda Daí eu deposito a sombra e vou esfumando E assim vai até o final de instinto que eu quero E por último, pra finalizar o degradê Eu vou usar essa sombra marrom E segue ali os mesmos tons, só que ela é mais escura ainda Então já ela eu vou concentrar só ali no canto externo do meu olho E no canto interno também Que eu vou fazer um ponto de luz ali no centro da pálpebra Aí gente, pra fazer esse ponto de luz eu vi o corretivo Aquele mesmo que eu tinha usado Aí passei só no centro da pálpebra Que é onde vai vir a sombra clara Porque se eu vim direto com a sombra clara Talvez não fique tão pigmentada E aí vou usar uma sombra dourada bem amarelada Eu usei essa daí daqui com milão Quer dizer, né? Eu usei duas, tinha esquecido O outro tom é um tom mais champanhe, mais aberto E até mais cintilante também Daí primeiro eu passei o dourado E depois passei a outra sombra Eu lembro que eu dei uma umbedecida no pincel Mas eu não mostrei, né? Então te parabéns Porque aí a sombra cintilante fica bem mais acesa Tem um retoquezinho ali com marrom nas extremidades E com essa paleta da NYX Vou pegar essa sombra que é um beige Quase do tom na minha pele Só um pouquinho mais claro Daí só passei ela rente a sobrancelha Pra deixar esse ponto mais iluminado Nos cílios superiores, gente, fiz o mesmo degradê de sombra, de marrom E deixei bem esfumadão Máscara de cílios eu tô usando essa minha queridinha aí da Tracta Eu estou reparando agora o que eu falei no começo do vídeo Que era uma maquiagem super diferente que eu queria fazer Tá bom que eu não fiz nada de tão diferente assim Mas tudo bem Quem nunca, né? Daí em seguida eu vim com cílios postiços da Amazon Lashes E pra colar eu usei a cola da Macrylan Antes de colar eu deixei a cola secando um pouquinho Eu sempre faço isso, né? Aí eu vim com lápis de olho da Goss E passei aí na minha dada E agora sim, dei uma curvadinha aí nos cílios pra colar E daí ele fica certinho no meu olho E olha só a diferença que dá na maquiagem, né? E na pele eu não fiz nada de muito mirabolante Então eu vou começar com a base Essas duas bases Uma da Sephora e uma da Kiko Milano Eu queria o efeito mais bronzeado Daí uma é mais escura que a outra Aí eu fui passar a base da Kiko E simplesmente não tinha mais, tinha acabado Mas aí eu tinha outro tom dela Daí eu passei ela primeiro E em seguida eu vim com a da Sephora Que é o tom exato da minha pele Aí vocês vão ver que eu vou ficar um pouquinho mais bronzeada E aí espalhei a base com o pincel mesmo E em seguida eu passei o corretivo da Tracta Nas olheiras, no topo do nariz, no queixo E um pouquinho no centro da Tracta E espalhei a cobrir o blender Que é o acabamento que eu mais gosto Pó compacto, usei esse da MAC, né gente? Não tem como Eu tenho até o pó da Vult Que vocês me indicaram muito Pra pele seca Mas ele tá muito escuro pra minha pele Não tem como usar Mas enfim, né? Daí eu retoquei o esfumado Nesses superiores Porque sempre sai um pouco Quando eu faço corretivo E passei a máscara Pra contorno, usei esse bronze da May 20 Tempinho que eu não usava ele Tá todo ferrado Mas aí contonei todo meu rosto Bochecha, nariz, testa E de iluminador Eu vou usar primeiro esse pastoso Que é da Ruby Rose Ele tem vários tons Aí eu peguei esse tom aí Que é um champanhe Que eu adoro esse tom de iluminador E por cima dele Como eu não sou boba nem nada Eu vi que o iluminador em pó Dessa palhetinha da Ruby Rose também, né? Misturei os dois tons E passei por cima E dá pra ver pela minha cara Que eu fiquei passada com o resultado, né? Ficou bem exagerado Do jeito que eu gosto De batom Eu ia fazer uma misturinha Com esses dois batons O primeiro É esse marrom da Clean Collar E o outro era da Latika Mas aí depois eu decidi Passar só o marrom Porque eu não sei, sei lá Achei que ficou melhor E aí agora o cabelo, gente Vou ficar bem rapidinho Não tem nenhum estéreo, não Dei uma penteada no meu cabelo E eu deixei a ponta O meu cabelo secar naturalmente Porque aí o cacho dura mais Porque como o meu cabelo é mais liso Aí não dura nada, né? Ainda mais se eu secar Bom, aí vim com o Babyliss E que eu faço sempre Separar o cabelo metade e metade Vou pegando mestres Assim, nem tão finos Mas também nem tão grossos Começo sempre de trás E eu gosto do cacho Assim, pra trás, sabe? Então a direção que eu faço ele É pra trás e não pra frente E a pontinha que é mais importante Eu deixo ela Que ela vai ficar mais retinha Mas dá o efeito que eu gosto E eu deixo meu cabelo ali no Babyliss Durante uns 10 segundos Mais ou menos E quando eu solto Eu sempre pego o cacho E fico apertando assim Até ele dar uma esfriada Porque eu tenho a sensação De quando eu faço isso O cacho dura um pouco mais Aí como eu não quero o cabelo todo enrolado Eu vou fazer a metade pra baixo E é isso Eu faço isso em todo o cabelo Primeiro uma metade Depois a outra metade Ah, e ali na parte da frente Como minha franja é grande Gosto de fazer nela também Não gosto de deixar lisa não Daí eu deixo mais ondulado Pego com o resto do cabelo Quando o cabelo esfria Eu vou passar na mão Pra soltar os cachos, né? E aí vai ficar mais ondulado Do que cacheado, na verdade Vou mostrar pra vocês a roupa É esse conjunto aqui, ó Eu tô na dúvida Mas eu acho que vai ser ele mesmo Esse conjunto é lá da Amy Clubwear Tá muito na moda nesse negócio aqui Eu ainda estou descalço Porque eu não sei O que que eu ponho no pé Queria pra um tênis Tênis branco Mas o único tênis branco que eu tenho Ele tem um saltinho E aí Eu tô meio que pescando, tá vendo? Eu não sei Estou decidindo Então eu ponho uma bota no de baixo Eu acho linda essa calça Como se tá pegando aqui É bom também que eu posso abrir um pouco mais Aqui fica sensual Isso aqui é uma arara, tá, gente? Que eu tenho aqui de casaco Exato O que que vocês acharam? Tem essa bota aqui, ó Acho que talvez tá legal Vamos ver Ficou assim, gente Não sei Acho que vai ser assim mesmo Vou encerrar o vídeo aqui Toda sensual Mas agora eu vou mostrar o look com detalhes Gente, o look ficou assim Acabou que eu troquei a blusa Eu sou muito indecisa O cropped fazia parte conjuntinho Mas aí eu peguei esse outro cropped Na verdade é um top, né? Eu não sei Eu acho que eu gostei mais Me diz aqui embaixo O que você achou Se preferir com o top Ou com o cropped Que é do conjunto mesmo E esse óculos que eu tô usando É da Zafu Fiquei toda de vermelha, né? No caso E todos os sites que eu falei durante o vídeo Vai estar aqui na descrição, tá? Um grande beijo pra vocês E até os próximos vídeos Tchau